Sua história pode mudar, seu visual pode mudar, seu cabelo pode mudar, mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi-queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. Resultado imediato.